E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui na nossa série de Minecraft Pocket Edition Survival, né? E dessa vez, galera, como vocês falaram lá no último episódio que a gente teve, teve um feedback muito bom, teve mais de 2 mil likes, galera. Então vamos lá, bater o recorde desse vídeo também, deixar o seu like, vamos passar de 2 mil likes aí, galera. Que essa série tá muito forte no canal e eu agradeço muito a vocês isso. E bom, é o seguinte, como vocês falaram, vocês acham realmente que o Herobrine existe. Então eu fiz essa pesquisa, galera, pra saber de uma coisa e para fazer também, né? Só deixa eu equipar tudo certinho aqui, na ordem que eu sempre coloco as coisas, beleza? O que eu quero fazer, galera, é pegar todos os meus ouros, meus ouros, meus ouros, que eu não tenho ouro. Ah, eu tenho 8 ouros aqui, só isso. Ué, nossa, mano, eu não cato ouro, véi, quando eu acho. Ah, eu tenho 16 ouros aqui, que isso? Nunca tinha percebido que eu tinha tanto ouros assim. Bom, vamos colocar 4. Oh, deu 4 certinho, véi, isso é louco. Então, o que eu vou fazer hoje, galera? Eu vou fazer os Totem do Herobrine. Aqui eu posso fazer um e depois eu vou poder fazer mais outro. Então eu já vou poder pegar Nether Wreck, que está aqui embaixo, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu não sei se eu vou fazer todos os Totems do Herobrine. Não sei. Me falem aí se eu faço todos os Totems do Herobrine. Para quem não sabe, eu fiz um vídeo que faz um tempinho, já que está no ar. Se você não viu, está aí no meu canal, é todos os Totems do Herobrine. Se você tiver alguma dúvida de como eles são, está aí na descrição do vídeo até mesmo um card que vai aparecer aí em cima. Se eu me lembrar de pôr, né, galera? E esse card, quer dizer, esse vídeo que eu fiz, eu mostrei todos os Totems do Herobrine que são possíveis fazer, né? No Minecraft Pocket Edition. Quer dizer, no Minecraft PC. Opa, nossa, eu tenho muita carne. Não tinha percebido. Aqui dá de fazer também, né? No Minecraft Pocket Edition, que são quase a mesma coisa. Bom, cadê meu flint? Eu tenho que achar meu flint. Acho que está aqui. Não, não está. Cadê meu flint? Eu estou muito cego. Ou meu flint acabou de... Ah, eu vou ter que pegar um ferrinho aqui, mano. Eu não acredito. Tem ferro aqui? Não tem, mano. Ah, está aqui. Opa, peguei errado. Ô, droga. Mano, está difícil para mim hoje, hein? Nossa, estuquezinhos Extremeil está difícil. Beleza. Estamos com o nosso flint. E o que... Mano, meu PC está cada dia mais difícil, velho. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um pouquinho longe da nossa casa, galera. Eu vou fazer aqui, ó. Nosso totem do Herobrine. Então, a gente vai colocar um aqui. Vai colocar um em cima. Dois. Dois. E agora a gente vai ter que fazer uma coisa da hora. Pula e acende. Boa. Que da hora, mano. Nossa, mano. A gente foi tipo ninjasso, mano. Bom. Eita, porra. Esse barulho. Esse daqui é o totem do Herobrine. Está com fogo estático porque, né? Meu Minecraft, ele não está nos ajudando muito, né, gente? Está horrível o nosso Minecraft, né? Eu acho que ainda é por causa dessas ovelhas aqui. Eu acho que é por causa disso, mano. Que está lagando o meu Minecraft. Pode ser por causa disso. Bom. O totem do Herobrine vai estar ali. Mesmo ele não existindo ou existindo no Minecraft Pocket Edition. Eu vou deixar ali. E talvez, em cada vídeo, em cada dois ou três vídeos da série, eu faça mais um totem do Herobrine, né? No caso, são totens do Herobrine diferenciados, né? Como eu fiz lá no meu vídeo. Opa. Já comeu, já tiro, né, mano? Diferenciados, né? Bom. Eu vou deixar aqui lá. Não sei se vai funcionar. Talvez funcione. Talvez não, né? Bom. E o nosso totem do Herobrine aqui também já está ficando pronto, galera. O que falta agora é os bracinhos. Que eu tenho que ver na internet como é que se faz, que eu esqueci. E depois a cabeça dele. E depois eu vou tirar aquilo ali, ó. De cima que está a bolinha, tá? Estão vendo? Vou tirar aquilo ali pra não ficar feio, né? Deixa eu dar essa comida aqui gostosa. Bom. O que eu quero agora é ficar catando, né? Opa. Pera aí. Tá. Eu vou pegar um pouquinho mais de... Na verdade, eu acho que eu vou pegar todos esses daqui. Mano, sério. Esse totem do Herobrine, dá muito medo ficar com ele aqui, velho. E tá muito alto o som do Minecraft aqui. Beleza. Ok. Dá muito medo. Realmente dá muito medo ficar olhando pro totem do Herobrine. Porque parece que vai saltar alguma pereba dali, mano. Do nada, saca, mano. E é bizarro, velho. Bom. Eu vou deixar na dificuldade hard. Eita, porra. Começou a chover. Eu vou dormir porque eu odeio chuva, mano. Principalmente no Minecraft Pocket Edition, mano. Oh, não tem coisa pior do que chuva no Minecraft Pocket Edition. Até no PC dá de aguentar. Bom. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar... Ah, esses... Meu couro aqui. E vou fazer um pouquinho mais de papel. Dá de fazer mais dois livros. Se pá, eu tenho mais um livro aqui. Não. Droga! Não tem o livro. Ah, não. Mas se eu fazer... Se eu ir lá pegar mais uma... Não. Talvez tenha... Tem aqui. Talvez tenha. Não tem, velho. Porra, que absurdo, mano. Sério que não tem nenhuma cana aqui? Eu vou ter que ir lá pegar. Peraí, galera. Eu vou fazer mais um... Um... Uma... Uma... Um negócio de livro, né, galera? Bom... Ai! Nasceu aqui na nossa frente, mano. Que bizarro. Ok. Melhor. Beleza. Ahn... Ok. Tá. Tá dando umas lagadinhas, né, galera? Putz, mano. Tá me enchendo o saco isso daqui, mano. Mas tudo bem. Ó, a nossa casa dos inscritos. Eu ainda não completei ela. Quero completar com vocês, talvez. Não sei como é que vai ser. Bom, vamos fazer mais um livro. Vamos pegar madeira aqui. Acho que tem... Acho que... Ah... Eu vou fazer com essas duas aqui. Pegar mais essa daqui. Pra gastar elas direto, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso. E agora, isso daqui. Bom... Ah, como vocês sabem, aqui embaixo, né? Eu tô fazendo a nossa... Nosso lugar de encantamento. Então, eu tô encantando todo ele pra ver até que level a gente sobe. Por enquanto, até o level 24. Mas eu quero o level 30, né, mano? E eu vou fazer o seguinte, né? Quando a gente quiser uns sharpens ou outra coisa, eu vou só tirar isso daqui do lugar. Vou colocar em outro pra pegar um level mais fraquinho, né? Bom, outra coisa que a gente ainda não fez foi isso daqui. Esse nosso lugar aqui. Opa, tem bastante ferro aqui. Eu vou catar esses ferros aqui. Que é sempre bom, né? E lembrando, galera. Você que ainda tá vendo esse vídeo aqui, já deixa o seu like. Bom, já colhi os ferritos ali, né? Olha só isso daqui. Agora sumiu, né? Ah, não. Virou do outro lado. Bom, eu vou quebrar isso daqui. Eu espero que não dê lag. Voltou, olha só que legal, mano. Agora parece que a gente pegou no criativo. Eu vou deixar ele ali. Eu vou deixar ele por curiosidade, né, mano? Até quando ele vai ficar aqui, mano. Porque normalmente quando eles atiram um bloco, eles ficam com uma cor diferente, né? Bom, agora, galera. Eu vou colocar... Ah, eu vou falar o nome da garotinha. Mas antes eu tenho que pegar mais isso daqui, ok? Eu vou falar o nome da garotinha. Que eu acabei esquecendo. Na verdade, esquecendo não. Lagou no vídeo. Eu não sei o que aconteceu. Bom, é a Samara... Aí a Samara Ayas. Vai estar aí o desenho dela aparecendo na tela. Eu espero. E agora, o próximo desenho, galera, é do... É da Camila, galera. E o desenho está aí aparecendo. Muito brintinho. Camila, muito obrigado. E se você quiser aparecer aqui no cantinho, né? Quer dizer, na casa dos inscritos. Que não vai ser aqui, né? Vai ser lá dentro. Se eu estou colocando, depois eu vou mudar. Né? Você faz o seguinte. Você me manda o seu desenho da série. Ou um desenho meu mesmo, caricato. Ou um desenho do meu canal em si. Um desenho qualquer que seja da série aqui do Minecraft, ok? E me manda lá no Twitter, tá? No Twitter. Ou até mesmo no Instagram. Pode ser no Instagram também. E vai ser mostrado aqui no vídeo. E o seu nome vai estar ali. Mais uma coisa, galera. Vocês têm que colocar o nome de vocês. Tá? O nome de vocês no desenho. Não aonde que está a descrição do desenho. Então, por favor. Quando vocês fazerem um desenho. Fizerem um desenho. Fazerem. Ah, sei lá. Fizerem um desenho meu, né? Coloquem o nome do ladinho. Que nem a Camila fez, ok? Então é isso. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Deixa o seu like. Um comentário e um favorito, galera. E vamos que vamos. Essa série está muito legal. Eu gosto muito de gravar essa série. E agora a gente tem o nosso Totem do Hero Brine. O que é muito legal, né? Então é isso. Se arroto aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Deixa o seu like. Um comentário. E se vocês viram o vídeo até agora. Comente a hashtag Totem. Aí nos comentários, ok? Então é isso. Vamos bater o recorde dessa série. Vamos deixar o seu like. Passar de 3 mil likes, galera. E é isso. Muito obrigado por assistir até agora. E fui!